Faz a posição mulher, que o band tá na mira O alvo é sua buceta, nós engatilha e atira Se não quiser sozinha, band chama suas amigas Senta e fica, desliza na ponta da pica Senta e fica, desliza na ponta da pica Deixa elas embraza, que a putaria flui Deixa elas baforar, que a putaria flui Deixa elas embrazadas, que a putaria flui Deixa ela louca de bala, que a putaria flui Eu boto na chota, ela fala ai Eu boto no cu, ela fala ui Boto na chota, ela fala ai Boto no cu, ela fala ui Boto na chota, ela fala ai Eu boto no cu, ela fala ui Não deixa elas embrazadas, que a putaria flui Deixa ela louca de bala, que a putaria flui Boto na chota, ela fala ai Eu boto no cu, ela fala ui No passe do maloca, ela fica maluca, já beiga xereca, piscando pro bote É o kitique hoje que te pega, te fode, baceta e pra meia de longe Pra piranha que dá 17, e na maquina eu mando pra estarada Só botar dançam, cadam, empurradão, colocando na buceta com raiva Só botar dançam, cadam, empurradão, colocando na buceta com raiva E vou ver essa saliência pra todas as meninas O Kiki que tá cantando e esse é o clima Pra toda solteira aqui no baile em brasa com a amiguinha Já tá bem doida de doce, de lança e de balinha Mas quando eu tô no baile, olha o que ela faz pra geral E quando encosto no baile, olha o que ela faz pra geral Ela passa, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau, vai, passa, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau, amo que vamo Não tem o salmão de hoje, só tô com o caralhado Esse moleque é bravo, não adianta, não tem como, moleque Só tô com o caralhado, só manda logo